E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra você aqui no canal. Vamos explicar as regras do In The Year Of The Dragon. Romulo Marques tomou essa iniciativa, um dos jogos mais punitivos que existem no mercado e aqui nesse vídeo a gente explica as regras como funciona, depois vai ter um outro vídeo com o gameplay. Mas antes disso, deixa eu te falar uma parada rápida aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Você já entra no grupo do WhatsApp do canal e participa de sorteios mensais e ainda fortalece a nossa criação de conteúdo. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, a nossa loja parceira. Você pode ir no site deles que a Márcia vai embrulhar com todo carinho e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio todo mês pros jogadores poderem carregar seus jogos com segurança, camisas temáticas, porta-dado de couro, caneca de jogo de tabuleiro, um monte de coisa bacana. E a Gorila 3D, essa empresa de vanguarda que tá sempre imprimindo um monte de componente bacana pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha, dá confiança, compartilha nos grupos do WhatsApp pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete-lhe a máscara. Até mais. Então, vamos lá. O que que é o Winderia of the Dragon, né? É um jogo que se dá em 12 rodadas, né? Que é um ano. Que é o tal ano do dragão, né? Que é um ano que deu merda, sei lá. 2020. Muito sofrido pra todo mundo. Cara, é 2020 mesmo e eu explico o porquê. É verdade, verdade. Então... E aí é jogo do Feld, né? E aí, Feld, todo mundo gosta do Feld. E é um jogo que eu gosto pra caralho, assim. Só que é um jogo sobre você praticar o desapego com as pessoas, assim. Você não pode ter muito amor pelas pessoas nesse jogo. Segundo o Bousado e os Avandor, que são dois caras que jogam pra caralho esse jogo, é um jogo de administrar a derrota. Exatamente. Exatamente. Um jogo de administrar a derrota. Tá sempre se fodendo, você tá sempre perdendo alguém e você é uma merda. O jogo é absolutamente contra você e você tem que se preparar pra lidar com um jogo que é contra você. Vamos lá. Quais são os conceitos básicos do jogo aí? Na primeira linha, o Ano do Dragão, são as 12 rodadas que a gente vai jogar. Veja que cada uma delas tem um evento, né? Quando eu for mais à frente, eu explico o que cada evento é. Mas a ideia é você entender que no final de cada rodada vai acontecer alguma parada. Alguma regra vai acontecer no final de cada rodada. E aí a moral do jogo é a gente se preparar pra lidar com essas regras que vão acontecer. As duas primeiras, vocês veem que nada acontece. Ou seja, a gente tem duas rodadas de calmaria até que chega a pica do tamanho de um cometa. É janeiro e fevereiro de 2020. É. Ali no fevereiro eu tava no carnaval, tava tudo tranquilo. Aí o terceiro vem pra covid. Beleza. Aí tem ali a linha de ações, vai acontecer uma parada ali que eu acho que vai iniciar quando a gente fizer uma preparação e do setup. A outra coisa importante são esses trabalhadores, né? A gente vai sempre pegar um trabalhador desses por rodada. Cada rodada você pega um trabalhador desses dentro da sequência de fases, né? Da rodada. Então, cada um deles tem uma função específica dentro do jogo. A maioria deles são ligados às ações. E outros são ligados à pontuação e aos desastres que vão acontecendo no jogo. O que é isso que ele tá pedindo pra gente fazer agora no começo, tá? Todo mundo vai pegar uma dupla desses trabalhadores. Você vê que os trabalhadores estão em duas filas. Tem uma aqui em cima, que são esses valores mais altos, e aí embaixo. Basicamente são os mestres e os aprendizes, tá? Nesse momento do jogo, cada um de nós vai ter que escolher uma dupla de aprendizes. E essa dupla tem que ser diferente das outras duplas do jogo. Ou seja, o Kaká agora, que é o que tá pra recrutar, ele vai escolher livremente entre dois desses perfis aí. Beleza. Aí quando, sei lá, o próximo vai ser o Eduardo Felipe, vai ter que escolher uma dupla, onde pelo menos um dos itens, a dupla tem que ser diferente. Ou seja, se o Kaká pegou vermelho e branco, você pode pegar vermelho e amarelo. Mas você não pode pegar, ninguém mais vai poder pegar vermelho e branco. Bom, aí pra vocês tomarem essa decisão agora, é legal a gente entender um pouco cada um desses trabalhadores, o que que eles fazem. Lembrando que vocês vão pegar um por rodada. Isso aí era melhor explicar com as ações, mas se tivesse as cartinhas, já são abertas aí em cima. Ia ficar um pouco mais fácil de explicar. Mas vamos lá, vamos ver se eu, abstraindo um pouco, dá pra seguir em frente. O jogo, ele tem um conjunto de seis, sete ações diferentes, tá? E vão estar organizadas ali no tabuleiro e a gente vai escolher um conjunto, ou uma ou um conjunto dessas ações pra poder fazer. Quando você escolhe um conjunto, você escolhe uma ação dentro do conjunto. Cara, sem ter a cartinha pra vocês verem, vai ficar escrotasso. Vamos ver se a gente pega uma forma mais tranquila de fazer isso, que eu acho que explicar as ações agora, não sei se faz o... O jogo tá sem tempo, né? Tá sem tempo, na sua vez, como ele tá por rodada, né? Isso fica mais fácil de quando tiver alguma coisa que apareça durante o jogo, as pessoas explicaram umas pras outras. É só pra poder embarcar a decisão de vocês. Tá vendo que tem, vamos lá, vamos ler os rapidinho aí, os carinhas da esquerda pra direita. Eu vou mostrar primeiro os que acontecem ali, que são relativos aos eventos. Tipo, tem esse carinha que eu chamo do espermatozoite, que é o cara que faz fogos, o roxinho. O roxinho, ele vai produzir fogos de artifício pra você. E aí você vê que tem dois eventos no jogo, que é um festival que você faz pro imperador, pra você ganhar pontos. Quem tiver mais fogos de artifício, ganha mais pontos. O segundo, que é o vermelhinho, que são os militares, eles têm duas funções no jogo. Quando você faz a ação militar, você avança no track, que é o track que define a ordem do turno. Ele não tá aparecendo em lugar nenhum, por enquanto. Mas esse é um desses jogos do felt que tem track pra você ter a posição no turno. É o murido. É, é o murido do felos, exatamente. Ou seja, tem um trackzinho lá, que você vai ficar avançando nesse cara. E toda vez que você faz a ação da guerra, você avança no track. E quando tem a invasão do mongol, e veja que logo o primeiro evento ruim que tem a invasão do mongol aqui, quem tiver mais exército ganha ponto. E quem tiver menos exército tem que banir um dos seus trabalhadores. Que é um desses carinhas que a gente vai pegar pra poder ficar no nosso templo ali embaixo. O Buda, ele dá ponto no final do jogo. É a pontuação de final de tudo. O jogo tem três momentos de pontuação. Durante a rodada, entre as rodadas e no final do jogo. O Buda dá ponto no final do jogo. Tem um tooltip aí que fala com o que tá acontecendo. Aí tem uma ação de ganhar dinheiro. E quando você faz a ação de ganhar dinheiro, cada cobrador de impostos que você tem, te dá mais dinheiro. Dinheiro é importante por quê? Tem dois eventos no jogo que são o imperadorzinho sentado ali, tá vendo? O verde, logo no segundo. Em abril já tem. Em abril já tem tributo imperial. Você tem que pagar dinheiro pro rei. Aí, à direita do cara do imposto, tem a gueixa. Que tem tipo um leque. O leque é uma pontuação entre rodadas. Existe uma pontuação entre as rodadas e esse leque aí dá ponto entre as rodadas, no final de cada turno. Depois desse... O artesão. É, o artesão. O artesão, você vai ter uma ação do jogo, que é a ação de construir. Toda vez que você faz a ação de construir, é pra poder construir novos níveis dessas casinhas que a gente tem. Os pagodes. É, os pagodes. Fazer o pagode. É, e aí o construtor, os construtores que você tiver, te ajudam a construir mais. À direita dele tem o SUS. A galera que faz vacina. Por quê? Nesse jogo tem duas ondas de Covid. Tem uma ali logo depois da segunda invasão mongol. E tem outra logo depois do festival, exatamente. Que é o carnaval. O carnaval vem a nova onda de Covid. E aqui é dia das mãos, né? Sei lá, alguma parada assim. É, em junho. É, festa da janela. Se passasse o contágio depois da invasão do mongol, porra, ia ficar feliz pra caralho. É, mas não passa. Tem festa. Tem festa. Você vê que passa o Covid, aí faz festa. Aí vem uma seca, mais festa, depois Covid de novo. Então, quando tem Covid, você tem que descartar três dos seus trabalhadores. Que vão estar aqui dentro dos seus pagodes. E aí, o SUS, cada cumbuca dessa que o SUS tem... É um cara que tu garante. É um cara que tu garante. Quando você encontra seus trabalhadores no pagode, você despede eles. É isso. É. Aí, a direita do amigo. A direita do amigo do SUS aí. Tem esse cara que tem uns papirozinhos, tá vendo? É, ensina a distância. Exatamente. É, ali. E é... E essa galera que existe uma ação, que é a ação de pesquisa. Quando você faz a ação de pesquisa, você ganha ponto imediatamente pra cada papelzinho desses que você tiver. Uhum. Tá cor? Então, as três pontuações básicas do jogo é esse cara, né? O estudante aí que te dá ponto durante a rodada. A Geisha que dá ponto entre as rodadas. E o Buda que dá ponto no final do jogo. Por último, tem o MST aí, fazendo arroz orgânico. É... O que que acontece? Vê que tem uns eventos no jogo que são a seca. Ali, onde tem tipo uma caatinga, sabe? Tem tipo uma... Então, quando chega nesse lance aí, você tem que pagar arroz. Você tem que pagar um arroz pra cada templo, pra cada construção que você tiver. Não por andar. Então, tipo assim, agora, se eu tivesse uma seca agora, todo mundo ia ter que pagar dois arroz. Um pra cada construção. Beleza. É. E aí, tem uma ação, que é de produzir arroz. Quando você faz a ação de produzir arroz, você produz um arroz, mais o arroz que a galera tem aqui. Eu sempre me fudo no arroz. Sempre. Sempre. É impressionante. Sempre. Então, quais são as fases do jogo, né? A primeira fase do jogo é a fase de ações. Quando vai ter as ações ali disponíveis, na ordem do turno, que é aquela ordem que a gente fica disputando ao longo do jogo. Cada um vai escolhendo uma ação. Se você for na ação, que você tem... Você vai ver que tem um marcadorzinho lá de dragãozinho, que você coloca em cima da ação, o do conjunto de ações que você escolheu. Depois que você vai lá, ninguém mais pode ir. Se alguém quiser ir no lugar que uma pessoa já foi, tem que pagar três migué aí. Tem que pagar três dinheiros para poder... É... Usar aquela ação também. Usar aquela ação. Então, ou seja, é um preço fixo, mas fica mais caro ali. Dinheiro escasso pra caralho. Sim, é porque o dinheiro... Para fazer dinheiro, você tem que fazer a ação de coletar impostos. Vai te dar sempre duas moedas. Mas você vai ganhar mais dinheiro se você tiver o cidadão lá, coletor de impostos no negócio. Bom lá, então a primeira fase do jogo... Deixa eu só abrir aqui a minha colinha. Vai ser a gente escolhendo a ação. Então, a segunda fase do jogo, a gente vai comprar um jogador, comprar uma pessoa nova. E aí, como é que é esse lance de comprar? Tá vendo aí na tela que você tem umas cartinhas logo embaixo dos dragões? Aham. Então, todo mundo tem uma mão de cartas igual, que é igual a essa. Então, você vai escolher uma carta daquelas, vai jogar e vai pegar o bicho do que você escolheu. Pode pegar tanto o fodão quanto o pequenininho. Tem quantidades diferentes disso. Acho que o grandão tem um a menos do que o número de jogadores, se eu não me engano. Enquanto os pequenininhos compensam, né? Os grandões... E toda vez que você pega um cara desses, tá vendo esse número que tem embaixo? O cinco, o seis, coisa e tal. Você avança isso naquele track de... No muro, né? Você avança isso no muro. E nunca perde. Esses caras vão morrer, mas... Você já formou sua reputação lá. Exatamente, exatamente. Então, vocês vão pegar... E tem duas cartas de qualquer, né? Você pode usar ao longo do jogo. Então, a ordem que você vai pegando escadas é importante. E aí, você pega o cara e coloca onde? Coloca num dos pagodinhos que você tem. Hoje, todo mundo tem dois pagodinhos de dois andares cada. O pagode só pode ter, no máximo, três andares. E cada pagode pode ter um trabalhador por andar. Ou seja, esses que a gente tem, só daria para colocar dois trabalhadores. Quando você faz a ação de construir, você constrói essas pecinhas. Então, você pode ou abrir um novo ou empilhar até chegar a três no máximo. E aí, quais são as outras regras importantes que o jogo tem, né? Ele fez as ações, comprou as pessoas, botou as pessoas no castelinho, fez isso, rolou o evento da vez. E aí, cara, cada evento é aquilo que eu fui explicando, né? Um, você vai ter que dar dinheiro para o imperador. Se vocês colocarem o mouse em cima deles... Sim, sim, sim. Ele diz o que é. Ele diz o que é a parada e dá para poder... E eu fico feliz, é assim que o Feld deu dois meses de lambuja para a gente, né? E aí, depois dos eventos, vem uma fase de pontuação entre as rodadas. O que vale ponto nessa fase de pontuação entre as rodadas? Você ganha um ponto para cada peça de palácio que você tem, ou seja, um palácio de três andares vale três pontos. Não, é cada palácio vale um ponto. Ou seja, nesse caso aí estaria todo mundo ganhando dois pontos, não é por nível, não. É independente da altura e independente se tem gente dentro dele ou não. Ele pode estar vazio que ele vai te dar ponto. Você vai ganhar ponto pelas gueixas, pelo número de lex das gueixas, que são essas trabalhadoras que você vai colocar no teu castelo. E você tem também os privilégios que você pode contar no jogo. Isso é uma ação que tem das ações disponíveis, é a ação comprar privilégios. E aí você tem lá o privilégio pequeno, que tem um desenho de dragão, e o grande, que tem um desenho de dois dragões. Você ganha um ponto para cada dragão desses que você tem. Isso é uma das coisas que eu não sei como é que está aqui. Porque eu acho que o custo disso, eu acho que o privilégio pequeno é dois ou três. E o grandão era, custava seis, mas na revisão de regras agora o grandão custa sete. Aí eu não sei qual é a versão que está aqui, então... Já descobri. Já descobri. É, de repente tem aí no finalzinho aqui do... Não, nesse... Ele bota aqui, ó. Infira... Não, aqui são os eventos. Os custos aqui embaixo, ele não bota, não. Aqui, vai lá em action. É a ação do privilégio. Você paga dois ou seis. Aí, aí, ou sete, dependendo de um número ou de mil. Só que eu não sei... Não tinha uma opção para eu escolher. Então, eu não sei se ele está na mil ou na old road. Beleza. E aí, é importante, na fase de ação, você pode fazer nenhuma ação e pegar três de ouro. Só que assim, não é pegar três de ouro, é pegar ouro até ficar com três. Se você estiver com zero, pega três. Se você estiver com dois, pega um. Beleza. O que vai pontuar os monges? E o monge, ele pontua multiplicando o número de desenhos de Buda que tem no monge versus o número de... De altura do palácio. De altura do palácio. Beleza. Aí, no final do jogo, você também vende o que você tiver de arroz e de fogos de artifício. Eles valem dinheiro no final, né? Cada um deles... Você vende cada firework e cada arroz por dois yuan. E aí, você ganha um ponto de vitória para cada três yuan que você tem. Tem um detalhe importante que não sei se está aqui, se vai aparecer aqui no round order. Que é o seguinte, quando termina a tua rodada, se você tiver prédio vazio, ele perde um andar, que é a degeneração do negócio. Então, tipo, se você tiver um prédio lá bonitão de dois andares, se ele não tiver ninguém morando nele no final, você perde um dos andares dele.